Se lançar! Se lançar! Se lançar! O mundo considerado na segurança Se lançar! Eu vou te dar mais perto Você tem que ser mais forte Eu te vi tudo Eu te vi tudo Eu te vi tudo Mr. Clemen, olha assim Eu sou uma mulher Uma mulher Uma mulher perfeita Salve a massa regueira. 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 Itamaraty Itamaraty O sucesso que é a cara da Itamaraty Musical Itamaraty Na cabeça e no coração da galera It is a man It is a man Segura a chungle Making me look like a newbie star Like a superstar It takes you all the time when the lights are bright But when they constantly loving you I don't know what to do I don't love you like I do Itamaraty Sucesso! Eita, Maratheu! E aí, musical? Diga, dubla! No, 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 no. Lave, 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 lave! No, I don't know the limousine! I can't, you make me look like a beauty queen! O que é isso? 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 Olha, isso aqui não foi combinado não, hein? Ao vivo, Tchanco! Ao vivo!